Um homem de 52 anos de idade foi preso na tarde desta segunda-feira em Sinop, suspeito de ter abusado, de ter estuprado a própria neta de 5 anos de idade. O fato teria acontecido na virada de ano, nas festividades do final de ano, quando a neta teria passado a noite na barraca com os avós. Momento esse em que esse homem teria se aproveitado e praticado o crime sexual. O suspeito foi trazido aqui para a delegacia em Sinop e a delegada, doutora Renata Evangelista, fala mais sobre o assunto. O avô a gente prendeu hoje, eu representei pela prisão do suspeito, que a gente conduziu nesta tarde, por conta dele ter estuprado a neta na madrugada do dia 1º para o dia 2. Eles foram passar as festividades do final do ano numa chácara e foram colocadas barracas dentro da construção que eles estavam. E o avô estava chovendo muito, em cada cômodo foi colocado numa barraca. E em determinado momento, achou-se por bem que a criança fosse dormir na barraca do avô, com a avó. E aí nesse momento o avô teria introduzido o dedo na vagina da criança. E aí no dia 5º, o último agora, a criança reclamou de dores, de dores na vagina e no bumbum, e a mãe, indagando a elas acerca do ocorrido, foi com a 5º tirada da criança o que tinha acontecido. Aí, de pronto, a mãe encaminhou, que é o procedimento correto, a mãe encaminhou até o hospital e foi novamente lá orientada a procurar uma delegacia de polícia. E assim ela fez, tão logo que chegou na delegacia, a criança foi ouvida por meio de estudos especializados, com a psicóloga, que tem o varito e a expertise para tirar essa informação da criança. Então, o avô, ele nega, ele diz que o tempo inteiro ficou dentro da barraca junto com a avó e que ela seria o alho aqui dele. Só que as informações não casam. E todo o desenrolar da narrativa da criança coincide com o que a avó conta que ocorreu dentro da barraca. Então, nesse tipo de caso, a palavra da vítima sempre vai ter especial relevância. Crianças com idade de pouca idade, 4, 5, 6 aninhos, que já conseguem se expressar, elas não tendem a inventar histórias de punissexual. Então, pai e mãe, sempre fiquem atentos, porque se a criança começou a contar alguma coisa esquisita, no sentido de ah, me colocou o dedo, passou a mão, sentou no meu colo, ali tem alguma coisa, porque crianças com essa idade não têm imaginação para isso. Só se realmente tiverem vivido, passado por esse tipo de abuso, que elas vão reportar e contar o que ocorreu. Mas a maioria desses casos, ele introduziu o dedo na vagina da criança, pode ser que não tenha deixado o vestígio. E é justamente nisso que esses tipos de abusadores se pegam nisso, de achar que colocar o dedo, passar a mão lá cedamente, não vai deixar vestígio e ele não vai ser responsabilizado por isso. A maioria dos laudos que estão encaminhados de volta para a gente, eles vêm atestando isso, que não tem vestígio. Só que, por meio da... a palavra da vítima nesse tipo de caso, vai ser sempre o que tem maior relevância. Por quê? Porque há atos limitinosos diversos da condição carnal que não deixam vestígio. A todo momento, ele quis denigrir a imagem do filho e dizer que poderia ter sido o irmãozinho de 3 anos de idade, que teria vestido com a irmã. Só que, por meio do relato da criança, fica muito claro que não tem suspeitos a desviar a atenção e achar que poderia medibriar a gente. E aí E aí E aí